Segundo quem presenciou a batida, o motorista do carro branco subia a rua C-208 no Jardim América quando foi atingido pelo veículo preto que furou o sinal do cruzamento com a avenida T9 e acabou indo parar no meio do canteiro. Uma das pistas ficou interditada. Serragem foi jogada na pista por conta do combustível que derramou. Uma passageira do carro branco foi levada para o hospital por conta do impacto com o airbag. A do veículo preto foi socorrida com dores nas costelas. Segundo a polícia, o motorista que causou o acidente tinha sinais de embriaguez e fugiu do local.